Música Pelo menos 69% da população economicamente ativa do Estado possui dívidas a pagar nos próximos seis meses. O levantamento da Federação do Comércio do Acre também aponta que 65% dos consumidores no Estado tem renda equivalente a dois salários mínimos. Com a economia brasileira passando por uma crise, o cenário dos consumidores também não é dos melhores. Pensando nisso, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre, a FEComércio, realizou uma pesquisa através do seu instituto para saber a situação de endividamento do consumidor acreano. Com tantas contas e o aumento dos produtos e serviços, como a gasolina e a energia, por exemplo, o cidadão precisa ser um estrategista para fechar o mês com saldo positivo, sem nenhuma conta para pagar. Rapaz, no momento, é trabalhar e saber administrar o pouco que ganha para ver se fica livre desses problemas de dívidas. Conforme o levantamento do Instituto FEComércio de Pesquisas Empresariais do Acre, que ouviu 408 pessoas, de 11 a 15 de maio, 65% da população consumidora no Estado tem renda mensal equivalente a dois salários mínimos, 20% entre três e cinco salários, e a minoria, apenas 6%, possui renda mensal maior que seis salários mínimos. Mas a pesquisa demonstrou que não importa o poder aquisitivo do acreano. A maior parte deles, 69%, possui dívidas para pagar nos próximos 180 dias. E o principal vilão é o cartão de crédito, com 31% dos consumidores endividados, seguido pelos débitos em lojas comerciais, 27%, e depois pelos financiamentos de automóveis, com 9%. O estudo registrou que um terço total dos entrevistados consegue diminuir as dívidas planejando os gastos. Quase dois terços dos consumidores acreanos declararam pagar as contas em dias, mas sem sobrar nada de saldo para uma eventual urgência, como é o caso do mototaxista Jânio Teixeira. Faço uma economia, eu faço uma meta do meu trabalho, todo dia eu atingi aquela meta, para no final do mês eu não me apertar. Se eu tiver algum final de semana, eu deixo de sair, para no final do mês eu não falhar com as minhas contas, e manter minhas contas sempre em dias, que é o mercado de trabalho, né, é uma coisa que é sempre, você tem que estar com o seu nome limpo em dias, e sempre eu priorizo isso. A pesquisa revelou ainda que 32% dos consumidores acreanos deixam de realizar serviços de gosto pessoal para cortar os gastos. 23% deles dizem economizar ao evitar idas a bares, restaurantes e viagens. Já 21% dos entrevistados evitam comprar com cartão de crédito. Jânio Teixeira Jânio Teixeira Jânio Teixeira